Eu quero enamorar Mas a de solteiro sei que é muito bem melhor Porque eu gosto mesmo de viver à toa Se eu não mudar de ideia eu vou morrer no carizó Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Todo mundo namorando Bem bonitinho Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Um dia desses namorei uma garota Que beijou na minha boca E me deu seu coração Mas percebi que ela queria se casar Então arranjei outra e botei no seu lugar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Eu quero enamorar Sem pensar em me casar Dizem que a vida de casada é muito boa Mas a de solteiro sei que é muito bem melhor Porque eu gosto mesmo de viver à toa Se eu não mudar de ideia vou morrer no caritó Eu quero é namorar, eu quero é namorar Eu quero é namorar sem pensar em me casar Eu quero é namorar, eu quero é namorar Eu quero é namorar sem pensar em me casar Eu quero é namorar, eu quero é namorar